Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, hoje estou trazendo um vídeo um pouquinho diferente É um vídeo informativo na verdade Hoje todo mundo estava esperando os vídeos das 6h30 no canal Porém, hoje não vai ter vídeo da casa no canal, beleza? É só pra deixar aquele clima mais de ansiedade pra vocês Aquele clima tenso Porém, faz uma semana que a gente não vai lá na casa E a gente decidiu ir lá Todo mundo a gente combinou falando Não, dessa vez tem que todo mundo gravar Pra ver se tá tudo normal, tudo ok Porém, sempre quando a gente vai lá naquela casa É muito raro não acontecer algo bizarro E dessa vez aconteceu de novo Algo muito bizarro pra vocês verem no canal de todo mundo Amanhã às 6h30, galera Não esqueçam, amanhã às 6h30 no canal de todo mundo Terminando de ver o canal do Ítalo Passa no meu, passa no do Felps, passa no do Matheus Passa no do Gago, passa no canal de todo mundo Que todo mundo gravou tudo com uma visão diferente Então não esquece, galera Amanhã às 6h30 no canal de todo mundo Tá muito épico o vídeo, tá muito assustador de verdade Todos os vídeos que a gente vai gravando pra vocês Um vai sendo pior que o outro Vai sendo muito mais assustador do que o outro E dessa vez, galera Vou te contar uma coisa Foi bizarro demais Dessa vez vocês vão falar Caramba, esse vídeo da casa tá assustador demais Então eu espero que vocês gostem bastante do vídeo de amanhã Eu espero que vocês fiquem já 6h29 no canal de todo mundo Falar caramba, vídeo novo, vídeo novo, vídeo novo E já deixa aquele like, comentando, compartilhando Se inscrevendo no canal de todo mundo Pra ajudar todo mundo que gravou lá nos vídeos da casa Foi todo mundo de verdade, galera Foi todo mundo Não tem como falar que é alguém da gangue Que tá planejando essas coisas De verdade, galera Amanhã o vídeo mais épico da casa vai passar pra vocês Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostar desse vídeo Não esquece de curtir, comentar e compartilhar também pra geral Desculpa por não postar o vídeo da casa hoje Porém, é porque tá muita correria Tá muita correria pra editar os vídeos Tá muita correria pra gravar os vídeos pra vocês também Não é à toa que eu tô gravando esse vídeo aqui Esse pequeno vídeo informativo na casa do Ítalo Então, basicamente é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo informativo Obviamente, queriam ter vídeo da casa Porém, vocês já Acho que já entenderam o porquê Que a gente não vai postar o vídeo hoje Tá muito corrido E a gente espera que vocês entendam Eu espero que a grande maioria entenda, né? Sempre tem alguns que não entendem Mas, enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comenta, compartilha pra geral Que isso daí ajuda bastante o canal a crescer E se você for novo no canal Se inscreve Ativa o sininho aí Que isso também ajuda Que toda vez que sair vídeo novo Mesmo o YouTube biguado Vai notificar pra vocês também Beleza? Então, muito obrigado Até o próximo vídeo E falou!